Fala galerinha, chegando e olhando do Capene, tem um Jotinho aí também, Capene na estrada, mais precisamente em Antônio Prado aqui na Star Multivendos, lugarzinho aí caprichado pra chegar aí, hein? Baita descida e subida, achei que ia ser um rolê um pouquinho mais de boa, e aí a casa em si ela fica no, pra não dizer no meio do nada, né? Tem algumas coisas assim do outro lado e tal, ali ó, só que não é na cidade, é na rodovia, né? E o negócio é grande, sim, dá pra ver ó, bem legal ali a parte de dentro aí, não dá pra ver muito. Vamos ver qual que é o rolê aí, primeira vez hoje aí, né? Do Capene aqui nessa casa. Quem veio acompanhando aí, ontem foi no Sareto Pop em Barbosa, hoje então aqui no Star, no Antônio Prado e amanhã Distrito BG em Bento Gonçalves, fechando aí, ó, final de semana aí. A tríade do final de semana. É, do rolê aí, do play aí. Ah, nós analisando aqui, eu acho que talvez a entrada vai ser aí mesmo, deve ter estacionamento pra lá. Cara, aqui acho que bem, bem que podia ter o lugar tipo do músico, né? Ficar a banda, o rolê do cara, da banda aí, né? Porque vai saber, né? Tu chegou a olhar um pouquinho mais pra lá? Chegou a olhar um pouquinho mais pra lá? Não precisa também ir pro meio da rua aí, tá entendendo? O rolê pessoal que tá de lado aqui, ó. Por isso que eu acho que é melhor eu tirar. É um cara meio chocado, esse de bloco preto aí. Eu acho que ele já deixa aqui, ó. É, eu vou lá, roda e pá. Ou tipo aqui, ó. Deixa eu ver aqui, é meio subida aqui, né? Deixava mais na latera lá, ó. Depois é só... É só vim aí. Se for o casal, vai que chega alguém aí, vai entrar. Que nós ainda tô travando a entrada, né? Mandar uma espiada pra lá. Depois eu já... Vou pegar aí. Pra lá a entrada não é, né? Cara, tu já pensou que o palco, tipo, é aqui, o cara vem com as bugigando por aí? Bah, ia ser assim, ó. Primeira vez, né? Pô, já tá aberto aí, velho. Calma, dá uma sacada, né? A subida das Scania aí, cara. Vem trincando, cara. É verdade, velho. Porque parecia que a entrada aqui, ó. Tá vendo que tem um negocinho da entrada aí, ó. Talvez uma vez era aqui, ó. Tá aqui, aqui. Eu trocolei já, velho. Ah, isso aí, ó. A SIC vai só até aqui, ó, galera. Aqui já é outro rolê aí, transportador, alguma coisa aí. Já não é no esquema. Já deu uma bolsa de área, né? Cara, bem... Bastantinho, cara. Bolsa de área. Hein? Aquele lance lá também, nunca vi falar. O quê? Aquele lance, mano? Onde é aqui, ó? Aquele lance? Não, tem um... CK, né? CK, milha. CK, milha. CK, milha. Vai saber. CK, tá louco. Ó, lá dá pra ler melhor, lá. Vamos ver um pouquinho da entrada ali da frente aí, depois eu vou botar ali. Não tem preso, né, mãe, cara? Não, cara. Pavilhão top, hein? Cara, tem essa parte de fora que deve ser dos fumantes, que já tem um lugarzinho lá pra quem quer entrar. E... Uma coisa boa é não que tá chovendo, galera. Pelo menos isso. Que... Que eu rolei aí. A previsão, na verdade, é só chuva, cara. É, mas é verdade. Mas lá no início, lá, né? Tá chovendo pra lá. Vai dar uma espirada ali. Cara, aqui é todo estacionamento, cara. Olha a entrada, é bonita, hein? Tá bem escurão aí, mas o pouco dá pra observar aí. Olha que massa, meu. Tem que ver que estão bastante em obra aqui. Ó. Que coisa. Aqui, ó, o espaço... Tu viu isso? Faz cão. Tu viu? Sim, sim. Mas eu vi um faz cão ali. Que estranho, velho. Faz cão o quê? Não é de cão. Medonho, né? Pra parar, né, velho? Vem tudo isso aí de estacionamento, ó, cara. E a entrada, de fato. É. É. Dá uma olhada lá, cara. Tô com estacionamento lá. Bate de fora. Bom, é isso aí. Agora, esperar a galera chegar. Que hora que era aí? Faltava pras nove, pras a edição. Coisa. É, nove horas. Isso vão tá aí, então. Caramba. Entrada não tem cara de ser muito aí. Bom. Todo estacionamento lá tá meio escurão. Dá pra ver muita coisa. É isso aí. Se eu depois rolar e fazer um videozinho dentro ali, eu vou emendar no meio aí do... Pra ter uma noção aí. Senão vai ser encerado por aqui mesmo o vídeo. Beleza, galera? Só um cortezinho rapidinho, então. Mostrando aqui um pouco da interna, né? Passagem de som tá varulando aí. Então, aqui na estátua tá dividido em dois ambientes, né? Hoje vai tá usando... Só usando metade, né? Então foi voltado naquelas cortinas lá. Então eu fui pegar um palco pequenininho daqui que usa aquele ambiente lá, né? E aqui seria o palco principal, né? Bem, bem grande, bem legal. Dentro da estrutura de som aí também. Com as equipas aí e tal. Bem legalzão, né? Chegar, mostrar um pouco pra aquela parte lá. Então ali ficou o camarim, né? Do... Nossa, hoje eu já ia pra usar, né? Bem legal, que já tem a saída aqui. Ó, bem, bem, bem bacana. Até queria ver pro lado que sai aqui. Deixa eu ver se tá aberto aqui. Já ajudaria a sair. Deixa eu fechar aqui. Mostrar aqui, ó. A parte lá. Mostrando a parte aqui dentro. Palcão legal aí, né? Palcão bacana aí, né? Vem aqui, ó. O que não tem que tá rolando aqui? Tá com um pouquinho pequeno aí, que nós vamos tá usando hoje aí. Camarimzinho lá, tá legal, cara? Camarim lá. Deixa a mesa no lugar. Essa aí é a entrada, né? É a entradinha. Ficou rebocoso lá. Vamos aqui, ó. Fechou, ó. Qual é a cegarinha? Então, mostrando um pouco interna aí. Atenção a mim, gente. Vamos se inscrever no canal. Até o próximo. E vamos que vamos, que hoje só tá começando aqui o evento, hein? Chover, acho que não vai mais, pelo menos. Até o próximo. Valeu e tchau.